Ae, 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 não tem jeito não hein, só mandelão atualizado, na frente de todo mundo, ae, esse é o canal do show E ae DJ Blinks, lança as pura porra, só mandelão original Ae, pior divulga, vamos começar de putaria, mano O Thiago aqui tá tocando, isso é mandelão Moleque ruim Anitta, se tem um tipo de homem que te atrai mais, eu conheço meu número Fala pra ela, só se... Tem aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Porra, hoje o bagulho tá bom, vai E eles tem aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu Desce gostoso entendeu, olha pro cara que te comeu Desce gostoso entendeu, olha pro cara que te comeu Desce gostoso entendeu, olha pro cara que te comeu Naca xaraca 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 xar Olha, 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 olha pro cara, olha, olha o teu bagunho do chão E aí DJ Blinks, lança as pura porra, só modelo original O diabo aqui tá tocando, isso é modelo Moleque ruim Anitta, se tem um tipo de homem que te atrai mais, foi esse meu número Para pagar a sociedade Vale pior, tipo de homem que te atrai mais, foi esse meu número Que foi modelo, modelo, modelo O diabo aqui tá tocando, isso é modelo Para pagar a sociedade